A FIFI entregou 500 mil dólares à Federação Cavergiana de Futebol para investir no futebol feminino. A revelação foi feita pelo presidente da Federação Cavergiana de Futebol, Mário Semedo, durante o ciclo de conferência online, conversa entre mulheres com a participação de homens do nosso desporto nacional, do Comitê Olímpico Cavergiana. Respondendo à pergunta sobre a desigualdade da distribuição de verbas entre o futebol feminino e o masculino, Mário Semedo diz que é investindo e apostando cada vez mais no futebol feminino que podemos diminuir esse déficit que ainda existe não só em Cabo Verde, mas a nível mundial. A própria FIFI está a investir muito mais dinheiro no futebol feminino do que anteriormente. A FIFI doou a cada federação 500 mil dólares para se investir no futebol feminino, disse o presidente da Federação Cavergiana de Futebol. Temos projetos de escolas de formação só para o futebol feminino e com base nesse projeto vamos investir esse dinheiro no futebol feminino, disse. E aí Tchau, tchau.